A gente falou muito ao longo dos últimos dias, mas não custa repetir. Para muita gente assistindo, principalmente o público médio americano, Rob Lawler contra Nick Dias era o verdadeiro main event do UFC 266. O UFC sabia disso, claro, e deu espaço igual ou até maior nas suas redes sociais, na promoção pré-luta e até mesmo dentro do octógono para esse confronto, que teve cinco rounds mesmo não valendo o cinturão. Mas se o interesse era grande por parte do público, parece que tinha uma pessoa que não estava tão interessada assim, o próprio Nick Dias. Ao longo de toda a semana que antecedeu o combate, Nick Dias deu entrevistas mais confusas do que o normal e não fez questão de absolutamente nada que envolvesse a luta. Eu sei o que você está pensando, pô, mas o Nick Dias sempre foi assim mesmo. Mas eu acho que não. Antigamente, esse não ligar dele era um pouco descolado. Dessa vez, me pareceu só desânimo mesmo. Olha só o que ele disse em entrevista à ESPN americana. Esse não é um esporte agradável. A coisa toda é feita para as outras pessoas aproveitarem. Eu estou feliz que os fãs estejam se divertindo e também que eles adoram o que eu faço. E foi isso que me fez entrar no esporte. Mas quando eu vejo as crianças, eu digo, sério mesmo, vocês querem fazer parte disso? Eu gosto de ensinar, de treinar e de ser parte do esporte. É provavelmente uma opção melhor do que lutar. Antes de soar o gongo, havia aquela expectativa de como o cara estava. Afinal de contas, o Dias não lutava profissionalmente há sete anos. Mas acho que bastou o primeiro golpe ser lançado para a gente ter uma ideia de que a noite ia ser longa para o Nick dentro do octógono. O Dias estava tão perdido e enferrujado antes da luta que quando ele chegou na beira do octógono, ele literalmente tentou entrar ainda usando a sua camisa dentro do cage e teve que ser lembrado pelo pessoal ao redor que ele tinha de tirar. Mas olha só, eu também não estou dizendo que foi uma coisa estilo Holyfield ou Evander Holyfield Dias, como disse o Renato na live de sábado. O Dias até conseguiu entreter o público, mas daquele jeitão dele, sem muita pressão nos golpes, com bastante volume e muito disso também graças à defesa do Rob Lawler, mais problemática do que a internet do Fabrício Verdun durante a transmissão do combate. Mas via de regra, a luta foi um samba de uma nota só. Nenhum dos dois interessado em nada que não fosse trocação, o Lawler andando para frente tentando misturar um pouco mais e Dias no boxe com as costas para a grade. Isso tudo e repete. E se essa velha canção não conseguiu garantir uma vitória para Nick Dias no octógono na última década, vale lembrar que o triunfo dele para cima de BJP no UFC 137, faz 10 anos agora no final de outubro, não foi dessa vez que funcionou também. Dias estava muito lento e é aquela coisa, a falta de pressão usual, aliada a essa falta de velocidade, deixa tudo ainda mais complicado. Fora os problemas decorrentes da falta de movimentação quando o assunto é defesa. Um último ponto que também chamou atenção é que o usualmente invejável gás de Nick Dias, razão pela qual inclusive essa luta teve 5 rounds para beneficiá-lo, hoje pelo menos não deu as caras. Era um minuto do primeiro round e o Dias já estava com a língua para fora. Não é que ele tenha morrido no gás completamente, mas também não esbanjou saúde. E aí, claro, a inatividade por um longo tempo e também um possível corte de peso problemático, já que essa luta ia acontecer nos meio médios e acabou mudando em cima da hora para os pesos médios, devem ter tido alguma influência sobre isso. O final da luta foi quase uma alegoria perfeita sobre tudo que Dias fez e falou nos últimos dias. Lawler conseguiu um cruzado de encontro assustadoramente semelhante ao que Dias conectou para pará-lo 17 anos atrás. Dias balançou, se abriu completamente e Lawler deu mais dois golpes limpos no rosto. Nisso, Dias simplesmente parou. Literalmente, ele ficou parado no chão enquanto Lawler levantava e o chamava para voltar para a luta. Ele não se moveu. O árbitro foi lá mandar o Dias se levantar para a luta ser reiniciada e ele continuou. E aí o juizão não teve outra alternativa. Balançou os braços indicando o final da luta e o Dias ainda seguiu no chão mais um tempinho, com seu nariz sangrando e quebrado. Uma das reações mais interessantes que eu vi sobre esse desfecho veio do Cheo Sonnen, que estava na T-Mobile Arena e postou nas suas redes sociais um vídeo curto, ainda das arquibancadas. Sonnen focou principalmente no fato de Dias ter dito que teve o que merecia dentro do octógono. Segundo o ex-lutador, cada atleta tem em si uma quantidade predeterminada de luta, que vai gastando ao longo da carreira e em um momento simplesmente acaba. A hipótese dele, então, é de que Dias entrou para ter uma luta contra Robbie Lawler e nos 10 minutos e 44 segundos dentro do octógono, teve o que queria. E no momento em que conseguiu isso, simplesmente parou. Faz sentido, claro, mas só o próprio Dias vai poder confirmar ou negar isso ao longo dos próximos meses. Isso vai ser por meio de entrevistas ou mesmo das suas atitudes. Pensando adiante, uma boa luta para Robbie Lawler seguir poderia ser uma revanche contra Matt Brown, dependendo, claro, do resultado da luta do Imortal contra Brian Barbarina. Para Dias, tenho minhas dúvidas, sinceramente, se ele vai continuar lutando depois dessa noite. Mas caso ele continuar, eu só vejo um nome em todo o plantel do UFC para enfrentá-lo a seguir, o cowboy Donald Cerrone. A promessa era de que Dias ia voltar furando a fila e se posicionando, talvez até para disputar o cinturão, mas parece que ele veio mesmo, foi para fazer parte do circuito dos veteranos. E é isso, dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa volta do Nick Dias e, principalmente, da vitória do Robbie Lawler e quais são as lutas que vocês acreditam que eles devem ter a seguir. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e também concorre mensalmente às camisetas do canal. Para o UFC 266, eu ainda vou fazer outra resenha, que vai aparecer aqui do lado assim que ela estiver publicada. Eu vou falar da luta principal da noite, um grande duelo entre Alexander Volkanovski e Brian Ortega, que viu o australiano manter o seu cinturão. E também, rapidamente, sobre a luta co-principal, em que a Valentina Tietchan confirmou seu favoritismo e bateu a Lauren Murphy. Como eu disse, assim que essa resenha estiver publicada, ela vai aparecer no card aqui. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!